E agora para vocês, Twisted by Andrew, imagine só, uma dupla transformação no ar e no final com a carta assinada, é isso mesmo, olha só, inclusive já tenho aqui uma carta assinada, você pega essa carta que pode ser qualquer uma e é assinada, perca no meio do baralho, mais ou menos no meio do baralho, mais uma vez, devagar para vocês, olha só, a carta aqui, mais ou menos no meio do baralho, vamos mostrar, não é isso? No meio, um sopro, um corte e a carta, incrivelmente, vira sozinha, olha só, vou mostrar para vocês aqui, a única carta, ó, as de ouro, não, calma, calma, eu falei que ia ter duas transformações no ar, Tudo bem, não é essa aqui, mas olha só, um, dois, três, a carta, não, não é ela, eu falei que era duas transformações, atenção, um, dois, três, e ela, a única carta assinada de todo o baralho, qualquer carta, qualquer carta, pode ser assinada, tá? E você pode entregar para exames e ponto final e um sucesso e um aplauso garantido, valeu!